Conseguem, infelizmente, ter uma frente de tipo de um mês, porque seriam muitos vídeos. E a gente também não grava todos os dias. Eu fico em frente de outros projetos também. Hoje eu também fico em frente de uma organização de esportes chamada Magic Squad. Ela tem quatro times profissionais de games e tem casa de influenciador também que vai ser lançada em breve. Fico na frente de outros projetos também. E então, tipo, a gravação mesmo acontece de dois a três dias na semana. Mas, no mínimo, a gente grava de três a quatro vídeos. Quando a gente fala, vamos gravar. Então, se a gente começou quarta-feira a gravar, vamos lá, quarta-feira a gente gravou. Então, a gente grava três vídeos hoje e três vídeos amanhã. Já fez seis, aí já fechou quase a semana inteira. Então, tipo, se a gente ficou com uma pendência da semana, a gente grava quatro. Então, grava quatro hoje e dois amanhã, ou grava quatro e quatro. E demora, tipo, realmente quatro, cinco horas a gravação. Sai de laço, cansado. Não consegue nem pensar direito. Mas é isso. Chega lá duas, três da tarde, ou chega quatro da tarde, acaba oito. Tá feito. Aí, o dia seguinte faz mais um pouco, tá feito. O resto da semana dá pra dar uma... Por menos, não dá pra ficar... Ah, né? Mas não vamos gravar. Como que funciona pra não repetir vídeo? Pela quantidade de vídeo que você tem lá, né? Como que funciona isso? Tá, assim, pra gente, a gente tem muitos pilares de conteúdo. Então, tipo, cada pilar de conteúdo desencadeia muitos conteúdos. Então, animais. Um monte de conteúdo. Posso contar isso, fazer vídeo sobre um animal só. Posso fazer um vídeo sobre uma lista de animais. Posso fazer um monte de coisa. Espaço, histórias, mistérios. Então, tipo, a gente tem nossas fontes de conteúdo, quase infinitas, vamos dizer assim. E tem como também pegar uns vídeos antigos e dar uma refazer, uma repaginada. A gente sabe que tem um público que gosta da Área 51. A gente fez a Área 51 quatro anos atrás, daquele outro jeito mais jovem. Vamos fazer um novo. Vamos fazer uma nova versão. A gente vai chamar Área 51, novas descobertas. Conta duas, três coisinhas novas. Conta a base. E depois também fala, se você também quiser assistir o nosso Antigão, vai lá assistir. Ou também, se a gente achar que tem um pertinente, um vídeo antigo que está ruim, tirar do ar para fazer um novo também, não tem problema. Então, eu acho que isso aí é mais de você sentir o feeling. Tanto é que, tipo assim, Michael Jackson é uma coisa que a gente sabe que é um assunto muito interessante, que muita gente gosta. E a gente vai fazendo. Se a gente precisa tirar a carta do Michael Jackson, a carta do Titanic e da Cartola, vamos fazer o vídeo. Porque a gente sabe que vai dar bom. Se a gente fizer um vídeo sobre o Titanic, sobre o próximo que vai ser lançado, vai dar bom. A gente conta um pouco da história do velho e conta da história do que vai ser lançado em breve. Então, tipo, a gente consegue criar qualquer coisa. Reciclar. A gente recicla muito. Reciclar vídeo é... A gente vai fazer um vídeo sobre o próximo vídeo sobre o próximo vídeo sobre o próximo vídeo. A gente vai fazer um vídeo sobre o próximo vídeo sobre o próximo vídeo sobre o próximo vídeo. A gente vai fazer um vídeo sobre o próximo vídeo sobre o próximo vídeo sobre o próximo vídeo sobre o próximo vídeo. A gente vai fazer um vídeo sobre o próximo 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 vídeo. E aí